Mas vamos falar com Evai Vieira de Mello, que é deputado federal pelo IPP do Espírito Santo e vice-líder do governo na Câmara. Deputado, me ouve? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Para mim, de áudio, já está restabelecida a nossa conexão aqui. Exatamente. Agora, deputado, eu queria saber como é que o senhor está vendo nesse atual momento, essa discussão toda em relação ao fundão. Paralelamente, nós temos discussões a respeito de mudanças no sistema político. Há pouco nós vimos uma reportagem sobre as propostas de semipresidencialismo, mas já se falou em distritão e mudanças na questão da proporcionalidade dos deputados. E no ano que vem nós vamos ter eleições para presidente, para governadores, teremos também para deputados, para senadores. Como é que o senhor vê essa configuração agora do cenário político? Acho o debate oportuno, o debate necessário. O importante é nós fortalecermos esse ambiente da democracia, para que possamos ter realmente um parlamento representativo, ter sempre um ambiente de governabilidade, um ambiente... Todos nós estamos aprendendo muito. Não é fácil você consolidar um sistema para que você possa, abre aspas, atender a todas as demandas da sociedade, atender os interesses. O Brasil é um país continental, um país diverso, dos nossos extremos são mundos completamente diferentes. E o parlamento mostra essa composição e, naturalmente, traz ao presidencialismo essa responsabilidade de ter esse olhar sistêmico sobre o país. Então, eu sou daquela... Eu cheguei no parlamento numa data passada, nesse sentimento de mudança do povo brasileiro, e temos feito um esforço aqui para que possamos realmente aprimorar esses temas e, com certeza, avançar. Eu acho que o debate é necessário, é oportuno, é sempre aprendizado e nós estamos aprendendo. Sabemos que, acima de tudo, é ter um consenso, é ter um equilíbrio. Dentro do ambiente da pandemia, que lá não estava no radar de ninguém até bem pouco tempo atrás, o Brasil faz esse enfrentamento. Então, mesmo com o enfrentamento da pandemia, onde a prioridade de saúde é vacina, naturalmente, tem esse debate político, porque aproxima-se de 22 e as forças, naturalmente, começam a fazer um debate, onde cada um faz entendimento qual é a forma de tomar o poder, retornar ao poder ou continuar no poder. Agora, deputado, particularmente em relação a essa questão do fundão, qual seria a sua posição? O senhor acha que o presidente deve vetar e reduzir para esses 4 bilhões, que seria uma outra proposta a ser encaminhada pelo governo, mas muitos parlamentares acham que o valor deveria ficar em 2 bilhões? Eu, particularmente, na minha opinião pessoal, desde a legislatura passada, eu votei contra o fundo público, o fundo eleitoral público, não é o meu pensamento pessoal. Acho que o presidente tem que vetar e deve vetar e, naturalmente, fazer um debate com as forças políticas para que possamos achar um caminho do meio, um valor, para que possa ser atendido a todas as expectativas dos posteios de campanha para a 22. Agora, deputado, e como é que o senhor vê essa proximidade do presidente Bolsonaro com o chamado Centrão e aí inclui também o seu partido, nós temos a possibilidade de Ciro Nogueira ir para o Ministério, o vedeamento da reunião que estava prevista para hoje entre o presidente e Ciro, mas essa proximidade com o Centrão e uma proximidade que, ao mesmo tempo que pode facilitar a governabilidade, cria muitos questionamentos, não é, pelo histórico do Centrão, o senhor sabe dessas acusações que se fala em relação ao tomalá da cá, as pressões para mais liberações de verbas, de emendas, como é que o senhor vê toda essa situação? O senhor acha que o presidente se fortalece ou ele pode se enfraquecer diante da força que os partidos têm no Congresso e nas votações de pautas relevantes? Olha, eu tenho um comportamento bem pragmático desde que cheguei no mandato passado aqui na Câmara dos Deputados. Eu vivenciei o governo Dilma e vivenciei o governo Temer, governos que operaram no extremo da cooptação, aquilo não era colisão, aquilo era cooptação, eram vergonhosos as formas que eram construídas as pautas aqui na casa e é por isso que naquele governo passado as pautas vinham engessadas aqui para casa. O governo liderado pelo Jair Bolsonaro com uma competente equipe de ministros sempre manda um texto muito desaberto aqui na casa. As pessoas fazem crítica. O governo deveria mandar uma proposta mais, se é mais decisivo, não. O presidente Jair Bolsonaro tem permitido com que o parlamento faça a construção e a contribuição nos textos que são apresentados. Naturalmente, eu também sou muito crítico, porque vivencio isso aqui no meu mandato, a forma pejorativa com que criou-se essa figura do Centrão, tentando debitar nesse nome pejorativo da forma que é tratado, como se ali morasse todo mal e não é verdadeiro. Nós precisamos, o governo mete-se pelo painel. E quando nós olhamos as reformas de truque, nós votamos aqui na casa, como Previdência, saneamento, PEC emergencial, BR do Mar, Banco Central, Eletrobras, no ambiente de negócio, mete o governo pelo painel. O governo tem se mostrado com a capacidade extraordinária de dar números quantitativos no painel, para que nós continuemos a fazer as votações estruturantes importantes para o Brasil fazer um avanço. Necessariamente, faz-se um entendimento, porque muita gente que tinha expectativas diferentes do governo, muitas que acabam se despedendo, nós estamos aproximando de 1922, e aí as forças políticas começam essa mobilização, e o presidente da República, naturalmente, um homem político experiente, quem é, conhece o parlamento, leva para sua base o experiente senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, do qual, inclusive, o presidente trabalhou por muitos anos, e o presidente sabe do pragmatismo do Partido Progressista, da sua entrega, do seu compromisso. É hora, a gente sempre diz o ditado popular, né, eu sou do interior, é hora de separar os homens dos meninos, e realmente quem quer a mudança do Brasil, quem quer votar as reformas no Brasil. O importante é que o governo está mantendo a sua base, os deputados e senadores têm compromisso de votar as reformas, tem dois desafios importantes agora, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. O governo está organizando a sua base, olhando basicamente para que tenhamos números do painel e possamos aprovar ainda esse ano a reforma administrativa, a reforma tributária, que vai ser construído aqui dentro do parlamento. Agora, deputado, o senhor é do PP e o senhor é vice-líder do governo na Câmara. Eu queria saber como é que o senhor vê a discussão a respeito do voto impresso, porque nós tivemos a posição de Ciro Nogueira, junto com outros partidos, contrária à adoção do voto impresso. E agora ele fará parte do governo, onde o presidente Bolsonaro coloca isso como um ponto fundamental. Já falou, inclusive, da possibilidade de não realização das eleições, caso não haja esse voto impresso auditável. E aí, como é que fica a conciliação entre essas posições que, em princípio, são divergentes? Ciro Nogueira já deixou claro que ele seria contra. O senador Ciro Nogueira, naturalmente, dá sua posição para o presidente do partido. O debate não foi feito no partido. Eu, particularmente, sou membro da comissão, sou favorável a um voto auditável desde o primeiro momento. E também acho que está se fazendo um cavalo de troia. Estão pegando um tema, que é um tema simples, eu trabalho com auditoria, com consultoria. Eu acho que seria realmente muito bom para a democracia ter uma capacidade física auditável do voto. Isso é possível, isso é simples de fazer e não há mínima necessidade de fazer esse cavalo de troia que estão fazendo. Portanto, tem opiniões divergentes, são opiniões pessoais. O partido não tratou ainda disso internamente. Eu, particularmente, o partido sabe, na minha posição, desde que fui indicado para a comissão, já fiz a minha manifestação, ser amplamente favorável a um voto auditável fisicamente. Não vejo dificuldade nenhuma. Isso é simples de fazer, isso é fácil de fazer. Portanto, eu acho que vai ser muito bom para a democracia, vai ser muito bom para o processo eleitoral, se nós tivermos essa capacidade de auditar fisicamente o voto. É, mas antes do recesso parlamentar, as indicações são de que haveria rejeição a isso. Inclusive, se conseguiu adiar a votação final em relação a esse projeto, que não depende de uma maioria simples, não é? É uma PEC, para se ter a confirmação e o próprio presidente Bolsonaro já admitiu dificuldades em conseguir essa maioria, inclusive, por essa posição dos grandes partidos, não é? Aqui na casa... Acho que estamos com problemas técnicos novamente para conversar com o deputado Evair, vamos ver se conseguimos retomar. Era a nossa última dúvida em relação a ele, é que faz parte dessa comissão que discute a possibilidade de adotarmos o voto impresso já antes das próximas eleições. Evair Vieira de Mello, que é deputado federal pelo PP do Espírito Santo e vice-líder do governo na Câmara. Deputado, agora me ouve, eu queria que o senhor concluísse, por favor, a sua avaliação em relação a essa situação. Eu questionava dessa dificuldade de se conseguir o apoio, não é? Aqui na casa nada é fácil, mas eu posso lhe garantir que eu vou trabalhar muito para que possamos ter voto suficiente e aprovarmos essa PEC. Naturalmente, o trabalho de construção, o recesso agora não tem essas reuniões de base aqui na casa. Eu acho que os parlamentares estão andando pelo Brasil, estão andando perpetuando o Brasil. Tenho claro a manifestação no tabu popular para que possamos obter esse voto, tirar qualquer questionamento. Eu tenho certeza, independente de mim, vou trabalhar muito aqui na casa para ter os votos necessários para a aprovação dessa PEC. É isso, eu agradeço muito a participação de Evair Vieira de Mello, deputado federal, pelo PP do Espírito Santo, vice-líder do governo na Câmara. Sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigada, deputado. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.